Das muitas coisas do meu tempo de criança Do amor hoje na lembrança, o aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquitava A família se ajuntava lá no alpendre a conversar Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava, seu sorriso e o seu olhar Correu o tempo e hoje eu vejo a hora de ver E se tem uma família, quando tantos não a tem Eu muitas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado, o meu nome ele abraçava E perguntava quem fizeram a noite folia E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava O sol se empunha, a viola alguém trazia Todo mundo então pedia, pro papai cantar com a gente Desafilado, meio rouco e voz cansada Ele cantava mil doadas, seu olhar num som roente Correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família, quando tantos não a tem Agora fala, do desquite ou do divórcio O amor virou consórcio, compromisso de ninguém Há muitos filhos que ganham mais do que um palácio Gostariam do abraço e do carinho entre seus pais Se os pais se amassem, o divórcio não viria Chamam isso de utopia Eu a isso chamo paz Eu a isso chamo paz